Quero chamar as dançarinas e todo mundo pra curtir com ele, Adriano Santos! Adriano Santos! Eu gosto do trabalho da cidade! Ele veio, seus filhos! Sucesso! Ô, paixão! Segundo! Fiz seus cabelos soprando no ar E uma saudade acenando pra mim A multidão não queria parar E eu sozinho cantava assim Fiz seus cabelos soprando no ar E uma saudade acenando pra mim A multidão não queria parar E eu sozinho cantava assim Volte, meu amor, que eu preciso de você Em qualquer lugar que estejas vou te ver Deixa a multidão seguir seu rumo por aí Eu preciso ter você aqui Fiz seus cabelos soprando no ar E uma saudade acenando pra mim A multidão não queria parar E eu sozinho cantava assim E eu sozinho cantava assim Volte meu amor que eu preciso de você Em qualquer lugar que estejas vou te ver Deixa a multidão seguir seu rumo por aí Eu preciso ter você aqui Vi seus cabelos soprando no ar E uma saudade acenando pra mim A multidão não queria parar E eu sozinho cantava assim Aqui só tem sucesso! Opa, Xen! Vamos lá! Já não quero mais sofrer Eu preciso ser feliz, eu sei Eu tenho muito pra viver Eu já fiz tudo o que pude Mas você não deu valor e agora Não quero mais saber de ti Vou encontrar um caminho pra seguir E pra você eu desejo luz e paz Não quero mais saber de ti Foi você quem quis assim Essa foi a sua escolha E agora Não tente mais voltar atrás Você não vai encontrar um alguém melhor que eu Como eu fui Eu fui O cara que te amou demais Vou encontrar um caminho pra seguir E pra você eu desejo luz e paz E pra você eu desejo luz e paz Eu desejo luz e paz Não quero mais saber de ti Eu desejo luz e paz Eu desejo luz e paz E pra você eu desejo luz e paz Eu desejo luz e paz A gente preparar mais uma homenagem pra você Mas o importante é que você está aqui com a gente Viu? Eu que agradeço É muito bom estar com vocês E esse carinho que eu tenho pelo Eunice Por você É de graça, viu? De coração E você está devendo ir lá no banco da Fona Ficar de cara com o Irã Comer a galinhada, né? Olha lá A galinhada ela é boa? Olha lá É boa, né? Tem que ir lá, viu? Vamos combinar Tá bom? Vamos combinar sim, com certeza Adriano Santos nas redes sociais Passando aqui Pronto Aqui, ó Aí, ó Certinho, tá vendo? Aqui é tudo assim, ó Digital Ó Graças ao Raimundo e a Ilma E a VR Produções, né? VR Vídeo Quero agradecer a você A Eunice A Ilma Raimundo Paulinho O Juan Rúbia Simone Adriana Guedes Toda essa galera maravilhosa É Vamos chamar o nosso próximo convidado? Com certeza Ele está com um chapéuzão bonito aí Vamos anunciar ele então, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Tchau